Música O Rio de Janeiro passou por mudanças urbanas, sociais e culturais, principalmente nos últimos 50 anos. Essas transformações foram relatadas no documentário Meu Rio, Minhas Lembranças. Histórias e Lembranças de uma Alma Carioca. O curta inspirado na vivência de Sebastião Menezes na Cidade Maravilhosa e escrito pela jornalista Gisele Macedo é o tema do Alerje Debate de hoje. Para falar sobre o assunto, recebemos no nosso estúdio virtual Sidney Menezes, arquiteto, urbanista e idealizador do documentário. E também o deputado estadual Noel de Carvalho. Sejam bem-vindos ao debate virtual de hoje. Bom, Sidney, que é filho do Sebastião Menezes, né? Queria que você falasse um pouquinho como surgiu a ideia do documentário. Deputado, se o senhor quiser também conversar, bater um papo, interpelar na fala do Sidney, fica à vontade. É um bate-papo. Muito obrigado. Bom, primeiramente, é um prazer, uma honra, uma alegria, uma satisfação poder estar aqui participando dessa conversa com o deputado Noel de Carvalho, mestre de todos nós, uma referência da política fluminense e da política nacional. E quando eu digo da política, o Noel, eu falo da boa política, que é o que você representa há muitos anos. A história desse documentário surgiu exatamente a partir da ideia do livro, quando eu tinha uma certa dificuldade de entender o processo de desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro a partir das pessoas, a partir da experiência, da vivência, da história das pessoas. É evidente que a gente tem uma produção riquíssima sobre esse tema, principalmente, do ponto de vista da academia, dos estudos, de documentários, de vídeos, mas nós não temos ainda uma possibilidade de oferecer à sociedade uma leitura e uma interpretação a partir da vivência das pessoas. E, numa conversa com a jornalista Gisele Macedo, surgiu essa proposta de idealizarmos um livro, que depois virou esse documentário, que trata exatamente do desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro, especificamente ao longo dos últimos 50 anos. E a partir da história de uma testemunha, que, por um acaso, é meu pai, Sebastião Menezes, que fez agora 90 anos de idade, e tinha e tem na sua bagagem de vida muitas contribuições a poder oferecer a esse processo. Como a jornalista Gisele Macedo já tinha feito o primeiro livro da biografia dele, nós percebemos que, realmente, ele poderia ser uma testemunha-chave do processo de desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro. Portanto, esse livro não trata especificamente da história dele, trata da história do Rio de Janeiro a partir do olhar dele. Então, nós fizemos, em cada entrevista, uma contextualização histórica e urbanística daquele momento. Tem vários especialistas, inclusive, no documentário. Exato. E oferecemos ali um trabalho iconográfico e de fotografia do Rio Antigo, muito interessante, que foi publicado. Como consequência, veio a história do vídeo, do Curta, e nós convidamos, como Marcela falou, alguns arquitetos, urbanistas e especialistas no espaço urbano para poderem contribuir com uma análise crítica do desenvolvimento urbano que aconteceu e do que está por vir futuramente ao Rio de Janeiro. Ele chegou aqui com quantos anos? Ele chegou aqui muito pequenininho, com 3, 4 anos, e desenvolveu toda a vida dele aqui no Rio de Janeiro. Exatamente por ter sido médico, cirurgião plástico, parceiro e amigo do Ivo Pitangui, pioneiros, então, da cirurgia plástica no Brasil. Depois foi deputado, por muitos anos, pela Guanabara. Então, toda uma visão, uma vivência, e um olhar do que acontecendo, como você falou na abertura do programa, das transformações urbanas, sociais, culturais da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Deputado, o senhor é muito amigo da família, conhece o Sebastião Menezes. Queria saber o seguinte, se ele já pode ser considerado um cidadão carioca? Ele é considerado um carioca já? Podemos dizer assim? Se não, nós gostaríamos de trabalhar muito para que ele recebesse esse título de cidadão carioca. Junto à Câmara de Vereadores, eu vou pedir orientação do Sidney, que sempre foi meu professor. O Sidney sempre me orientou muito, me ensinou muito. Eu quero que você pesquise sobre isso, e eu vou correr atrás. Eu sou um bom lutador. Eu tenho muita coragem para defender causas justas, mas eu preciso de orientação de pessoas competentes como vocês. Na sua opinião, ele é um carioca? Com certeza, merecedor desse título. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida, quando o prefeito recente por 10 anos, etc. Eu acho que esses seres humanos... Eu gostaria, inclusive, que o Sidney contasse para a gente, contasse para nós todos aqui, detalhes importantes que ele, como bom observador dessa evolução urbanística do Rio de Janeiro, arquitetônica do Rio de Janeiro, eu gostaria que ele fizesse comentários específicos sobre detalhes específicos de acontecimentos importantes que ocorreram nesse período. Eu, inclusive, queria contestar um pouco você, Sidney. Nos últimos 50 anos, eu já observo essas encrenques, essas mudanças importantíssimas, fundamentais, há mais de 50 anos. Então, aconteceram coisas antes desses 50 anos também. Eu queria que você fizesse comentários específicos sobre isso, para que todos nós pudéssemos curtir, vamos dizer assim, essas evoluções urbanísticas, arquitetônicas, que ocorreram na nossa amada cidade do Rio de Janeiro. Porque eu, quando fui trazer a Volkswagen da Alemanha para o Brasil, lá para a Resende, quando eu fui trazer a Peugeot Citroën da França, quando eu fui trazer a Nissan do Japão, quando eu fui trazer a Michelin francesa também, eu ia a esses países para convencer essas empresas a virem para a nossa cidade lá de Resende, que hoje é o Cluster Automotivo II do Brasil e vai ser o primeiro ano que vem. Eu me lembro que em todos os países que eu chegava, quando eu fui buscar a grade curricular do curso de engenharia de produção em Sussex, perto de Cambridge, na Inglaterra, porque me disseram que era o melhor curso do mundo, e eu fui buscar a grade curricular lá, para implantar na UERJ, o primeiro campo dos avançados da UERJ, que eu consegui levar para a Resende, e está lá um campo maravilhoso, conseguimos a doação de uma fazendinha, de um prédio maravilhoso, que era da Kodak, deu de graça para a UERJ, para que a UERJ se instalasse lá. E aí eu fui buscar esse curso. Em todos os países que eu chegava, na Inglaterra, na França, na Alemanha, no Japão, as pessoas me perguntavam, Itália, França, se eu dizia, não, Brasil, Brasil, Rio de Janeiro, Ipanemar, Copacabana, em todos os países do mundo, o Brasil é o Rio de Janeiro. A cara do Brasil para o mundo é o Rio de Janeiro. E a gente, eu acho que nós todos, que somos moradores e nascemos aqui nesse estado maravilhoso, a gente devia usar mais esse prestígio que o Rio de Janeiro tem no mundo inteiro. E esses detalhes que o nosso arquiteto pode nos contar também, pode valorizar essa história, emocionar as pessoas com essa história. E nós poderíamos usar isso, inclusive, como ferramenta para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, para a maior geração de empregos, para a construção de um futuro melhor, para todos os moradores e moradoras desse estado maravilhoso. Muito bom. Pelo qual eu sou apaixonado. Pegando uma carona na sua fala, Noel, desculpa, Sidney, pegando uma carona, aproveitar para falar sobre as transformações. Eu fiquei impressionada com as cabines que existiam na Praia da Urca, eu não sabia dessa história, vi o documentário e falei, olha que bacana, os bondes, enfim. Sidney, conta para a gente um pouquinho sobre essas transformações. Isso. O Noel tem toda razão e você repara aqui na fala dele, com muita propriedade, como sempre, ele coloca a importância da intervenção governamental para o resultado do desenvolvimento de uma área, quer sob o ponto de vista econômico, quer sob o ponto de vista urbanístico. E é isso mesmo, você pegando o Rio de Janeiro, desde a sua origem, de 1565, o pobre do Estado de Sá, quando foi mandado para cá para expulsar os franceses, essa era a missão dele. Primeiro a missão era expulsar os franceses e depois fundar a cidade do Rio de Janeiro e essas coisas foram acontecendo ao mesmo tempo. Então, o sentido de fundação, de criação da então cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, foi exatamente a partir desse movimento, dessa intervenção governamental, à época, da coroa portuguesa. E dali começou as primeiras transformações daquele sítio até então desconhecido e depois, logo em seguida, se instalou então o processo de colonização do Brasil e as pequenas melhorias acontecendo. E depois, Noel, você sabe muito bem, teve um upgrade enorme com a vinda da família real morar no Rio de Janeiro. Então, o Rio, que virou praticamente a cidade imperial, todas aquelas transformações de abastecimento de água, de infraestrutura, de saneamento, as fontes da cidade, temos o exemplo até hoje, o Arco da Lapa, é tudo oriundo dessa época de uma intervenção governamental novamente no espaço urbano da cidade. E dando o salto mais para diante, a gente entrando já no Rio Republicano, é um marco importantíssimo, porque ali aconteceu, em 1910, 1920, a reforma urbana de Pereira Passos, a grande reforma urbana que ocorreu no Rio de Janeiro, mudando completamente o cenário e a sua morfologia urbana da época. Nessa ocasião, inclusive, surge o primeiro plano que nós, artesos urbanistas, consideramos como o primeiro plano urbano de fato, que é o plano Agache, que era um plano voltado ao embelezamento da cidade, criando um desenho de uma cidade mais moderna, mais nova, identificada com os princípios das transformações urbanas e das reformas sanitárias de Paris, de Hausmann, isso tudo foi acontecendo muito rápido no Rio de Janeiro. E logo em seguida, eu diria que, na época já, o Rio como distrito federal, capital da República, também por intervenção do Estado, aconteceram grandes mudanças. A própria criação do Maracanã foi uma decisão de ordem política, governamental, de interferência, de intervenção no espaço urbano da cidade. É, nesse caso, absolutamente positivo, porque nem todas as intervenções governamentais que acontecem no espaço urbano são positivas. Temos exemplos de coisas negativas também. Mas vamos... Vamos... Não é isso? Agora, tem um momento que o Noel tocou aí rapidamente, que eu chamo do Rio modernista, que eu acho que foi o grande apogeu do Rio de Janeiro, do Brasil, com o desenvolvimento da arquitetura e do urbanismo modernista. Estamos falando da época de Oscar Nemaia, de Lúcio Costa, de Afonso Ryd, de tantos outros arquitetos importantes, que deixaram ícones na cidade do Rio de Janeiro e no país todo, mas no Rio de Janeiro em especial, ícones da arquitetura modernista brasileira, referência até hoje no mundo inteiro. Foi o grande momento, sob o ponto de vista urbano, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro. E depois, começamos um processo já de mudança, quando o Rio de Janeiro vira, então, a cidade-estado, a Guanabara, cidade-estado do Rio de Janeiro. Uma época de muitos investimentos, principalmente de infraestrutura urbana, na área do abastecimento d'água, na área do saneamento, na área do transporte, e ícones importantes da paisagem urbana do Rio de Janeiro, como o surgimento do aterro do Flamengo, que é uma marca importante da cidade. E ali também aparece nesse cenário uma outra figura interessante do planejamento urbano, que é o Doxíades, que tinha sido, então, um arquiteto grego contratado para desenvolver o plano do Rio de Janeiro. E até hoje, Noel, nós seguimos, de certa forma, às vezes, de forma torta, às vezes, um pouco acertada, mas seguimos os princípios e alguns conceitos desse plano, principalmente, na área de transporte. A linha vermelha, a linha amarela, isso tudo é fruto desse estudo do Doxíades lá na década de 60, final de 50, início de 60. E para concluir esse rápido histórico aqui, nós chegamos exatamente numa época que o Noel atuou muito, que é a época da fusão, da fusão da Guanabara com o Rio de Janeiro. E, mais uma vez, temos como ícone da engenharia a ponte Rio-Niterói, que ela significa todo esse processo que aconteceu no Rio de Janeiro. De desenvolvimento, né, urbano. Exatamente. É certeza. Sidney, a gente tem muito assunto para falar, ainda, já chegamos aqui, estamos chegando ao final do primeiro bloco. O deputado, o senhor quer falar, quer fazer alguma consideração antes de eu chamar o intervalo? Não, eu apenas dizer que eu, inclusive, vivi pessoalmente, muito de perto essas mudanças tão importantes, né? Eu moro na roça onde eu nasci, onde eu moro até hoje, no Hotel Fazenda Três Pinheiros, e, quando vinha para o Rio de Janeiro, eu ficava na casa do tio Jorge, da tia Olga, ali no redondo que tinha no final da rua Barão de Lucena. E a casa dele era enorme, tinha um quintal enorme, e fazia parte do quintal a pedreira que era explodida de vez em quando, e a gente se assustava, e essas pedras eram rachadas, carregadas num caminhão Euclid enorme, que ia despejando na Baía de Guanabara para fazer um cordão de pedra para depois fazer o aterro do Flamengo. Eu assisti a essas cenas todas, andei muito nesses caminhões, assisti muito, despejar a pedra, depois encher de terra, plantar gramados ali, os circos que se instalavam naquele aterro ainda antes de ser tudo preparado. Então, eu vivi muito e sei dessa importância. Isso me ajudou, inclusive, quando eu fui prefeito de Resende, eu me lembro que tudo definido para Michelin se instalar em Resende, e aí recebia um telefonema do presidente internacional da Michelin dizendo que ia cancelar a ida deles para Resende, porque Resende não tinha habitação. E aí ocorria atrás dos arquitetos amigos para a gente fazer projetos habitacionais. Consegui construir em Resende o maior projeto habitacional da América Latina. E olha que eu era adversário do governador da época e era adversário do presidente da república da época. Adversário eleitoral. Conseguiu, né? Mas mesmo assim consegui verbas que levavam projetos bons, não tinha propina, não tinha safadeza, então os preços eram muito baratos, está certo? E a gente construiu umas cidades bem projetadas com avenidas largas e uma coisa que eu aprendi muito também no decorrer da minha vida é o seguinte, você quando constrói um bairro, você tem que construir um posto de saúde perto para as pessoas irem para o posto de saúde a pé, tem que construir uma escola para os alunos, as crianças e os jovens poderem sair de casa e ir a pé para a escola, não precisa pegar ônibus, nem ter conduções específicas, especiais para isso. Então, o arquiteto na minha vida inteira eu tenho essa convicção, o arquiteto é um ser humano muito especial, eu fui prefeito, eu fui secretário de Estado quatro vezes e sempre tinha um arquiteto por perto, porque o arquiteto ajuda a organizar o carnaval melhor, a questão até da saúde, onde vai botar um posto aqui, um posto ali, a construção, um quarto... Mais um projeto, tem um planejamento. claro, e tudo é projetado para que o ser humano usufrua melhor daquela construção da cidade ou do prédio, por exemplo. É claro que também, como em todas as profissões, na política, inclusive tem muitos, tem arquiteto complicado, ruim. Eu me lembro que uma vez um arquiteto estava fazendo um projeto de uma residência de uma família e aí a dona da casa disse, ah, mas eu gostaria que o quarto fosse maior. Ele disse, quem faz o projeto sou eu, não admita a opinião do dono da casa. Ele disse, a pessoa que vai morar na casa, que vai curtir, vai usufruir das boas consequências ou sofrer as más consequências daquele projeto, não pode dar palpite, não pode dar opinião. Então, eu assisti muito a isso também. O Sérgio Bernardes, um importante arquiteto que você conheceu, o Sérgio Bernardes costumava dizer o seguinte, o arquiteto deve ser o intérprete do desejo do cliente na escala individual e o intérprete do desejo da população na escala urbana. Então, se você não interpretar, não entender, não se consegue fazer. Agora, para isso, é necessário gestores públicos como você, por exemplo, que entende essa história, sabe que a gestão é multidisciplinar, sabe que tem que ter o técnico. Então, lamentavelmente, a gente verifica que isso não é em toda a cidade e principalmente no Brasil. É preciso ter pessoas com o teu perfil de gestor, de entendimento, de vida, de conhecimento para que essas coisas aconteçam, como você fez muita coisa acontecer aqui no Estado do Rio de Janeiro. E vai fazer muito mais ainda que eu sei. Eu gostaria... A gente tem muito assunto para falar, mas a gente já está estourando, já estouramos o primeiro bloco, quando o papo é bom é assim, né? Já estouramos o primeiro bloco. Eu vou só chamar o intervalo, no próximo bloco a gente retoma esse assunto. Pode ser? Então, vamos lá. Quando o papo é bom é assim, gente. A gente estende ainda mais, né? Não saia daí, o intervalo é rapidinho e a gente volta já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.